Deixa aí nos comentários galerinha, Almir compra a mesma nova Esquece aí galera, isso aí eu vou cortar Em breve a gente vai trabalhar Olá galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal Dudu e Família Se você não me conhece, meu nome é Ariane Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Se você ainda não faz parte dessa família Eu te convido a clicar nesse botãozinho que tá aqui embaixo, vermelho Inscrito, inscreva-se e venha fazer parte dessa família Ativa o sininho, deixa aquele joinha e nos siga nas nossas redes sociais Bom galerinha, eu vim mostrar pra vocês um vídeo que há muito tempo Eu estava esperando pra gravar pra vocês Fizemos uma mudança aqui na nossa sala Só adquirimos um item novo que tá aqui Vou dar um spoilerzinho aqui, que é o espelho Mas o restante é tudo que a gente tinha A gente só mudou de lugar Arrumou, subiu, desceu, as coisas assim E ficou top a nossa sala E é claro que a gente não poderia deixar de compartilhar com vocês A gente gravou antes, né E gravamos o depois E vai ter mais vídeos de reforma, de decoração aqui Pra vocês E espero que vocês gostem Fiquem ligadinhos aí E chega de falar E bora conferir Ainda não é a reforma que eu quero fazer Mas vai dar um up aqui no labirinto Vou dar um tour geral aqui da sala Pra vocês verem como que vai ficar depois E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima Então galerinha Olha quando o Dudu era bem pequenininho galera E agora a gente vai mostrar pra vocês Como ficou a nossa sala Tá bom Vamos lá Então galerinha Fizemos algumas modificações A nossa mesa veio pra cá Nós compramos Nós compramos esse espelho aqui ó Muito top Muito top aqui na sala Prendemos aqui ó Agora aqui ó Agora aqui ó Nós colocamos A nossa estante A nossa estante A nossa estante A nossa estante É assim que fala Não Nosso rack né Desse lado aqui ó Aquele quadro de luz Aquele quadro de luz A gente deu uma pintada aí Quando a gente vai fazer vídeo de brinquedo Quer fazer de brinquedo Quem quer que a gente faça mais vídeos de brinquedos Tem que fazer o que Dudu Deixa seu like e se inscreve no canal É isso aí Então fala Manda muitos comentários galerinha Que eu quero fazer vídeo de brinquedo É o que o meu pai falou Sem parar de ficar em casa Tá em outra casa? É parece que eu tenho essa casa Você tá gostando aí? Tô Tá bem de boa aí Só assistindo os vídeos E esses vídeos aí Você gostava? Gostava Então é isso galera Até aqui ó Tive que mexer galera A cortina Tava um pouco baixa elas Né Tava pegando no chão E sujando demais E ali pediu pra mim Dar uma levantada nela Deixar um pouco mais alta Pode ver que tem até uns furinhos aqui Que depois Amanhã ela vai pintar Onde tava É uma pouca diferença Mas Nossa O vídeo que quando a gente fazia Com a Com a webcam Estourava os áudios Só Jesus Mas que vale É Intensão É começar galera Youtube você tem que começar Depois você vai ajustando Vai melhorando o áudio Vai melhorando os vídeos Quando você ver Já começa a crescer o seu canal E aí você se empolga Quer fazer mais e mais e mais vídeos Certo? Certo Corta, corta Volta de novo aqui galera Então temos mais um vídeo Vai Tem um ano que eu peço pra mudar essa casa Galera Em um ano Ou mais Porque mudar de casa é muito dinheiro Em breve Em nome de Jesus Por enquanto a gente só muda de lugar os móveis E acho que é uma casa nova Ficou bom Ficou muito bom Isso aí Aí vó Futuramente Quarto Dudu Não Futuramente eu vou trocar aqui a mesa Galera Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários galerinha Almir compra a mesa nova Esquece aí galera Isso aí eu vou cortar Em breve a gente vai E é isso aí galera Então Até mais E Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri